A Crise Sombria Tudo o que tinha a ver com a Crise Sombria Nesses encadernados, foram os sete encadernados Tem a série principal Tem os taíns São dois tipos de taíns Os taíns relacionados aos membros da Liga da Justiça que morreram E aí eles tem universos próprios que foram criados para eles E tem alguns que são voltados para o que está acontecendo no caos Que está a Terra sem a Liga da Justiça E duas minisséries Uma dentro da mensal do Flash E a minissérie, a mais fraquinha A que foi a maior decepção Que é a da Justiça Jovem Bem, basicamente Todas essas histórias convergem Numa grande saga Que é essa Crise Sombria Que eu vi muita gente reclamar Falando que é ruim e tal Começa bem, termina mal Eu acho ela ok Ela não vai mudar o mundo Na verdade não muda quase nada Aqui é só dar uma continuidade na história de alguns personagens Cria herói Desaparece alguns outros Não muda o cenário, o status quo E tudo bem A maioria das sagas acontece isso Mas o desenvolvimento dela é legal Ela é uma nota 6, sabe Não vai ser Acho que a gente não vai lembrar dela daqui a alguns anos Mas também não é completamente execrável E de tudo para jogar fora Mas enfim, vamos lá para as histórias Na base da Crise Sombria O que a gente tem é um vilão A criação do Paria O Paria era um personagem Que foi criado na Crise das Infinitas Terras Ele virou quase que um arauto da destruição A Crise nos anos 80 Destruiu todos os universos múltiplos As infinitas terras que existiam Para ficar só uma terra E aí ser mais fácil de organizar Isso editorialmente Que teve essa versão dentro dos próprios quadrinhos O Paria foi um dos sobreviventes Desse multiverso que foi destruído E ele viu o mundo dele ser destruído Depois ele foi transportado de mundo em mundo Vendo a destruição de toda essa De tudo que tinha acontecido Isso fez muito mal para a cabeça dele Ele nunca se recuperou Nesse momento o que acontece É que ele percebe que ele pode retornar A todas aquelas infinitas terras Inclusive a terra onde ele era a original dele Voltar à família dele e tal Nessa angústia acumulada De 30 anos de editoriais Mas infinitos anos dentro da cronologia Porque o personagem também fica meio fora do tempo e tal Ele acaba se conectando A um certo elemento básico do universo Que é uma força sombria Uma força sombria Acho que seria o melhor nome Que ela não é necessariamente má Mas ela faz a contraposição Como a gente tem o verde A gente tem o vermelho A questão da vida A questão da flora E outras energias essenciais Talvez a gente possa dizer assim E essa energia sombria Ela acaba sendo corrompida Pela própria melancolia Do Paria Que passa a dominar A energia sombria E essa energia sombria Ele usa ela para dominar Vilões do universo DC Depois até inclusive Heróis pervertendo Mais ainda eles E controlando eles Como se eles fossem zumbis Então a gente vai ter Uma junção de Todos os vilões possíveis Da DC De Darkseid Apocalipse O carinha das bolinhas Coloridas Ou o Homem Pipa Todos eles Trabalhando juntos Como sendo liderados Pelo Exterminador Que é talvez o O corrompido original Que o Paria corrompeu E essa Toda essa conceituação Ela tem Uma relação Metafórica Bastante bizarra Que a gente pode Pode pensar O Paria nada mais é Que aquele Que aquele leitor Dos anos 80 Que Tá Não tá se reconhecendo mais Nos novos universos Nas novas revistas Que estão sendo lançadas Nos personagens Que foram modificados Com o passar do tempo Então ele tem Esse Essa ânsia De voltar Tudo como era antes De voltar tudo como era Há 40 anos No passado E assim Ele vai controlando Os próprios vilões E heróis Zombificados Eles não tem O mesmo nível De poder Que eles teriam Como eles mesmos E isso Dá brecha Pra eles serem Apenas minions Sem identidade Quase sem poder Porque senão Bem Se a gente joga Um Darkseid Um Neron E um Apocalipse No centro De uma De metrópoles Um dos três Já destruiria tudo Os três juntos Eles iam cortar a terra No meio Esbarrando nela Simplesmente Então existe uma Eles perdem Poder São apenas Minions de batalha Isso também Deve ter incomodado Um pessoal Mas enfim Dito isso Que é o cenário Geral Da história Antes de chegar No fim dela Que eu vou comentar Mais pra frente Eu queria comentar Dos Taíns Como eu disse Teve vários Taíns A gente teve A série principal Tudo publicado aqui Na Apenas Juntou tudo A série principal Da crise sombria Teve alguns Taíns Que eram focados Em mundos Que foram criados Pra Liga da Justiça Que tinha morrido Cada herói Tem o seu próprio mundo E esse mundo Ele Traz A realização De sonhos Pra esses heróis Não quererem Lembrar Do mundo real E é Assim que o Paria Consegue Parte da energia dele Outros Taíns Eles eram voltados Pra ver os bastidores De Missões secundárias Que existiam Com os heróis Que sobraram na terra Pra reverter Os sintomas Da crise sombria Teve o Flash Tentando buscar O Wally West Tentando buscar O Barry Allen E todos Os Flashes Eles se juntam E aqui Eu já comentei A maioria deles Isso aí saiu na mensal E aqui na edição Número 4 Sai a edição Do Flash Número 786 Que é a última Que encerra O arco do Flash Do Na crise sombria E é uma história Mais como Quase como um epílogo De tudo que tinha Acontecido antes O Barry Nem aparece Porque ele já foi salvo Na edição anterior Aqui vai mostrar O que acontece Com os Flashes Todos os velocistas Chegando pra batalha E aí eles são divididos E eles começam A ajudar A entrar Nas linhas de batalha Dos heróis Da DC No planeta Terra Eu acho que a única falha Que a gente tem aqui É do Jeremy Adams É que eles Tem uma divisão De personagens A sociedade Da justiça Vai ajudar a Europa A Bate Família Vai ajudar as Américas Os Titãs vão pra Ásia E eu pergunto Quem vai Pro continente africano Ou o continente africano Se resolve sozinho Não sei Poderia pelo menos Falar isso Os Flashes Poderiam ir pra lá Sim Mas eles na verdade Se dividem Entre os outros grupos Que já tinham sido criados Minha única crítica Porque a história Ela é bacaninha Ela não tem Não tem grandes problemas Ela é simplesmente Como eu disse Um epílogo Pra pontuar Esses Principalmente os velocistas Que é a família Do Wally West Onde que eles vão Se localizar Bem Além disso A gente tem Uma outra minissérie Que é uma minissérie A parte Não saiu numa mensal Que é a da Justiça Jovem Essa sim Ela é bastante problemática Em seis edições A Megan Fitzmerald E a Laura Braga Elas pegaram Os personagens Da Justiça Jovem O Superboy O Tim Drake E o Impulso E jogaram Pra um mundo Da década de 90 Onde aqueles Onde foi criada A Justiça Jovem O momento Onde a gente tem Era um grupo De personagens Que eu gostava muito Que eles eram Adolescentes Sem serem dramáticos Como os Titãs Como os novos Os novos mutantes Lá na Marvel Como os novos guerreiros Também na Marvel Qualquer grupo Adolescente Parece que é um É um desastre Mas a Justiça Jovem Sempre foi mais Alegre Tinha histórias Eram mais aventurescas Os personagens Eram mais soltos E era muito divertido Bem Aqui vocês já veem O desenho já é Já incomoda Mas o maior problema É que ao levar Esses personagens Para os anos 90 De volta Para os anos 90 E eles não quererem É uma história Que poderia durar Duas edições Mas foi esticada Em seis Existe um fundo Uma metáfora engraçada Interessante Até Que aqui A autora Ela criou um personagem Que é o sobrinho Do Mixes Pitlick É filho do Mixes Pitlick É o Mickey Mixes Pitlick Que é lá o demônio Da quinta dimensão E tal Ele é basicamente Um adolescente Com uma touca E até Do design dele É feio Mas apesar Do design dele feio A gente tem uma base Que eu achei interessante Porque esse daí É um Demônio da quinta dimensão Que adorava os anos 90 Adorava os Heróis da justiça jovem Então aproveitando Todo esse caos Dos mundos infinitos Ele resolve Criar um mundo Para a justiça jovem Separa Os personagens Manda para esse mundo Até porque ele sente Que eles não são valorizados No mundo atual As novas gerações De De legado É o filho do Batman É o filho do Superman É uma nova mulher maravilha Que não tem nada a ver Com a Moça Maravilha Tem o próprio Wally West Retornando Ele tem os filhos dele Quem que é o Impulso? Que é o sobrinho Do Barry Que vem do futuro O Tim Drake Que é o terceiro Robin Superboy Que é um clone Não tem mais lugar Para esse personagem Então vamos criar um mundo Para eles E aí Esse carinha cria E putz É uma coisa muito Muito besta Em duas edições Se resolveria Em seis Foi uma coisa super arrastada De um personagem Que é Acho que a melhor parte disso É que ele é um personagem Metafórico Que representa E ele até Coloca isso na fala dele Ele é como se ele fosse Um leitor Que não aceita as mudanças Que aconteceram nos quadrinhos E agora faz um paralelo Até com o Paria E que Nesse caso O Paria não diz isso Mas esse O filho do Mixes Picclic Fala Eu Tudo que eu tive Na minha infância Dos anos 90 Dessa justiça jovem Que agora não é mais valorizada A mudança Que está acontecendo Atualmente Está destruindo Minha infância Quer dizer As coisas que estão acontecendo Agora No presente Por causa de mudanças De histórias Novas histórias Sendo contadas Está destruindo Aquilo que foi criado Há 30 anos atrás Ler de novo O que está Há 30 anos atrás São legais as histórias Eu quero que a Panini publique Aquele Coleção histórica Esqueci o nome Grandes Sagas Da justiça jovem Eu compraria Como está acontecendo Com o Flash Como foi Superman Batman X-Men Vingadores agora Mas E eles estão lá As histórias vão continuar existindo Elas não vão ser modificadas Leia aquilo lá de novo Eu tenho minhas críticas Com algumas mudanças atuais E a gente Precisa exercer essa crítica Mas falar Que sua infância Está sendo destruída Pelo que está acontecendo agora É muito pesado E é bem Muitos fãs São Caem muito nisso Vem Enchem muito o saco Por causa disso E o sobrinho do Mixer Spitznik Tem justamente essa premissa Como eu disse É uma premissa interessante Se fossem duas edições Eu acho que Encerraria Contaria uma história Divertida até Mas em seis A coisa se esticou De uma forma Que não tinha mais O que contar E esse Essa enrolação Esse drama Que virou O drama de cada Personagem E aí O Superboy Não, eu quero ficar nesse mundo Porque agora Aqui eu sou valorizado Não, eu não quero mais E aí era o Tim Drake Que queria ficar naquele mundo Depois era o impulso Depois mudava E aí voltava um Voltava outro Não É justamente o que não era Justiça Jovem A autora Falando sobre Esse novo Esse passado Revivido Ela acabou Trazendo Então Acabou descaracterizando O próprio A própria crítica Que queria fazer Muito ruim É a pior coisa que tem Bem Depois disso A gente tem As historinhas Os tains Dos personagens Lá da Liga da Justiça Eu acho que Uma das mais legais Que a gente tem Aqui várias Eu acho A Mulher Maravilha Meio fraquinha O do Caçador de Marte Ela é Esteticamente interessante É um mundo Que foi modificado Todos os humanos Viraram meio cutulescos E tem uma pegada No ar Mas Com história Completamente Esquecível Tem a Zatanna Enfim Todos os personagens Tiveram suas Adaptações Duas que eu acho Que mais Que mais chamaram a atenção Que eu gostei mais Foram a do Batman Porque o Batman Ele acaba tendo Sua consciência Dividida Entre As trevas E a luz Então tem A Gotham Nessa terra Tem dois heróis Um da noite E um do dia Que são Opostos Completamente Mas que no fim A história vai se desenvolvendo Para serem Apenas um só Achei legal Essa conceituação Dúbia Do personagem E aqui O do Arqueiro Verde São duas histórias O Arqueiro Verde E a Canário Negro Em ambas Eles vão passar Por vários universos Inicialmente O Arqueiro Verde Está num universo Meio Robin Hood Mas depois Ele vai atravessar Para um mundo Onde tem a Canário Negro E aí Eles vão sendo Indo de Tendo seus mundos Destruídos E os seus mundos Sendo recriados Pelo amor Entre os dois personagens Acho que o mais interessante Nessa Nessa conceituação Foi isso Porque foram dois autores Diferentes Que no fim Pegaram duas revistas E elas falam Sobre a mesma coisa Mas cada um Com a sua Com a sua pegada E na forma como Foi publicado Dá até uma continuidade E acho que Achei Achei interessante É o Denis Culver E é o outro Quem faz É a Stephanie Phillips Bem Aí a gente tem Esse tipo de taim O terceiro tipo de taim Teve a Justiça Jovem Teve o Flash Teve esses mundos Paralelos E tem também O que a gente chama De Os taims mais De bastidores Do cenário Bastidores da guerra Um chama É o É o Dark Crisis Tempo esgotado? Não Bem Um é com o Um é com o Superboy Indo Ajudar o pessoal Da Liga da Justiça Dark Eles vão Para uma Realidade paralela Tentar buscar Uma nova Uma Uma das antigas Máquinas Do Antimonitor Então Eles até visitam Esses mundos Que foram destruídos No passado E eu achei Bem legal Essa Essa viagem Que foi feita Para esses Que viram Referências Para esses mundos passados Do pré Cris nas infinitas terras A outra A outra história Ela é relativa ao Robin Não estou nem encontrando A outra história O Robin Ele cria Um grupo Com a Doutora Luz Com a Como é que chama A Poderosa Tem um E dois personagens novos Dois heróis novos E eles vão de mundo em mundo Para tentar Olha só Essa aqui É do É do Runvi Alex Bucknell E Dan Waters Com a Liga da Justiça Dark E a segunda É a história Do Robin Eles vão De mundo em mundo Também Tentar Reverter A situação Um plano Que o Robin Está criando Para tentar Trazer a luz E aí Tem tudo a ver Com a Doutora Luz E faz amarrações Com a crise Nas infinitas terras Doutora Luz Que foi criada Inclusive Pelo Pelo monitor Na época da crise Mas Ao longo de 30 anos O poder dela Nunca foi explorado Da forma Como poderia ser explorado Ou nunca Teve essa conexão Com a crise Como O Robin Acabou Encontrando Aí a gente Tem Também Uma outra revista Que saiu nos Estados Unidos Que é uma revista Antológica Que chama Warzone E aí tem Várias historinhas Muito curtas De quatro Seis páginas Que vai mostrar Os heróis Os vários heróis No front de batalha Então tem o Jim Corrigan Tomando de volta O Espectro Que tinha sido dominado Pelo Pelo lado sombrio Tem As Novas As amazonas Ajudando na terra Vindo pra terra Os lanternas verdes Vários desses personagens E é legal Só pra você ver Essa Ele Não é necessário Mas ele é interessante De você ver Como a guerra Foi muito maior Do que ela é mostrada Na série principal A série principal Vai acabar focando Justamente Nessa tentativa De reverter O cenário Do Do Paria Dominando tudo Ele criando E destruindo As realidades Paralelas Inicialmente A gente tem o Flash O Barry Allen Depois de libertado Pelos Flashes Ele correndo Entre os mundos Esses novos mundos Pra libertar Os heróis Da sua Lavagem cerebral Enquanto Os heróis Da terra Tentam Criar planos Pra eliminar O exterminador Que é o grande líder Parece que é o único personagem Que ainda mantém Sua consciência Mesmo dominado Pelo lado sombrio Dos Do Do Paria E aí a história Vai se desenvolver Nisso Tem os A Liga do Mal A Legião do Mal Que é Ela tenta também Fazer um plano A gente vai acompanhar muito Do Do Adão Negro Que o Adão Negro Tá tentando Ir de mundo em mundo Pra reverter A situação Ou Tentando ir de grupos em grupos Pra tentar reverter A situação Mas ninguém Liga muito pra ele Olha só Essa imagem Muito legal Das Das infinitas terras Que estão sendo recriadas Bem Tudo isso Pra gente Ter uma conclusão De realmente Recriação Das infinitas terras Com uma Uma nova Uma nova ideia De protagonismo Um protagonismo Esperançoso Tem umas cenas muito legais De encontros De batalhas Que é simplesmente Cenas Que são bonitas Mas que pra história Ela não tem tanto impacto Justamente porque os vilões Não tem tanta Não são tão Protagonistas Nessa história Mas no fim A gente vai terminar Com a Aurora Do universo DC E uma das Trazendo como Um dos maiores representantes Desse mundo super heróico O Asa Noturna A gente teve A gente teve Na edição passada Na saga passada O Mulher Maravilha Como Essa Recriadora Do multiverso A gente já teve O Batman Como Um protagonismo Um protagonista De criações De realidades Um Superman Também O Lanterna Verde Recriando mundos No Zero Hora Então cada Cada mega saga Parece que vai Dar foco Pra um personagem Pra um desses Protagonistas Do universo E no Na Crise Sombria O grande protagonista Que vai Recriar A realidade Ou vai Trazer Essa Esse controle Pro multiverso Que foi criado É o Asa Noturna Por ele ser Talvez O primeiro O primeiro Sidekick Indicando também Essa continuidade Esse legado Essa abertura Pra um legado Que foi Por muito tempo Esquecido O O Asa Noturna Ele é um dos Principais representantes De legado Porque ele foi o primeiro Sidekick Do universo DC Como Como Robin Mas ele Se recriou Ele se reinventou E ele É um herói Por si só Independente Do Batman Então É interessante Como eu disse É uma história Não muito Não chama muito A atenção Acho que não vai ter Muitos desdobramentos Ou O maior desdobramento É a recriação Do multiverso O multiverso Não restrito A cinquenta e duas Terras Ou A cinquenta e duas Mais cinquenta e duas Mas um multiverso Infinito Mais uma vez O Flash Inclusive Ele faz Tem essa Está aí Final Que é o Dark Crisis Big Bang Que é o Flash O Barry Allen Visitando várias realidades Pra tentar Lutar contra o Antimonitor Porque afinal Se as infinitas terras Foram recriadas O Antimonitor Deve ter sido recriado E a gente tem uma batalha Com vários personagens E aqui as notas Do Barry Allen Falando de várias terras Que foram Que existem E muitas mais Devem existir Eles só Que precisam ser Estudadas Que precisam ser Registradas E isso vai ficar Pra posteridade É uma abertura Na verdade Pros roteiristas Uma possibilidade Pra que roteiristas Trabalhem Com cenários Completamente diferentes Com liberdade Com carta branca Ou quase branca No futuro E é isso Esse foi o Crise Sombria Nas Infinitas Terras Acho que o vídeo Ficou enorme Mas é tanta coisa Que tem nessas Quatro edições De mais de 130 páginas São 112 Essas três Tem 112 Essas aqui Tem 150 Que apontam Pra um novo universo Com possibilidades Infinitas Enfim É isso Eu vou ficando Pra aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o seu papel No pedaço do Facebook Me sigam no Instagram No arroba O pedaço do Gáudio Onde falo sobre filmes e séries Tem o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito o canal Crise Sombria Vocês encontram por lá Assim como Acho que a maioria Se não todo O catálogo Da Panini Qualquer compra Ajuda muito o canal A sempre trazer coisas novas A sempre trazer Revistas diferentes Como no fim Crise Sombria Eu vi muito Mais uma vez Poucas pessoas Comentando Comentaram na época Que foi lançado nos Estados Unidos Mas depois que vem pra cá O pessoal esquece completamente Enfim Também tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu e o amigos meus A gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos Principalmente sou eu e Rafael Do Multiverso 38 A gente conversa sobre vários temas Temas atemporais Porque tem várias recomendações Então procure o Spotify Anchorage Ou qualquer outro agregador de áudio A gente se vê no próximo episódio Até mais Comente aqui O que vocês acharam dessa saga E bons quadrinhos